Pobre não tem vez na vida. Fui comprar umas uvas, paguei R$15. Pensei, vai estar muito boa, porque R$15, o quilo da uva deve ser a uva. Você vai e compra uma uva mais barata, é capaz da uva vir com um bigalaco embolorada. Eu quero saber o que eu faço. Me ajuda, Luciano. Enquanto isso, a palmeirinha tá aqui, esquentando a barriga do fogão. A palmeira, a palmeirona louca. Já fez um prato fitness, uma coisa meio frutaria de São Paulo. Mundo que... Que fedor! Não, mas só falta você querer peidar também em cima da comida, pra defumar com peido. O que você fez? Foi tipo uma burra, a burrona, foi temperar a salada, deixou o vidrinho de sal meio aberto. Salgou a salada, agora que eu adquiro uma hipertensão mesmo. Gente, vamos cantar parabéns pra esse arroz integral. Vai fazer um ano que ele tá cozinhando e não apareceu nem um grãozinho ainda. Não tá fácil, não tá fácil a vida de doméstica. Não, eu falei pro Rodolfo comprar um quilo de bife, mas acho que ele entendeu que... um quilo de sola de sapato, pensa numa chulapa de bife duro, olha isso aqui. Vai, meu monjinho, você quer uma motocicleta emprestada. Olha isso aqui, gente, ó. Ó, ó. O meu dente quase foi junto. Rodolfo, você não sabe fazer nada, Rodolfo. Você não tem jeito, Rodolfo, de gente. Não, depois disso eu vou até virar vegetariano. Desistir, eu desisto de comer a carne, eu cansei, acho que não dá mais. Vai. Me ajuda a pôr, não tem que... É pôr fogo na tua cara, se não se virar. Vai, amiga! Rodolfo, vem cá, deixa eu ver consigo. Vira aqui. Gente, eu queria ter 1% da sua autoestima, Rodolfo. Tá horrorosa. Parecendo a Marina Rubarbota, depois da Guerra do Gol, foi atropelada por um caminhão e tá falando que tá bonito. Vira aqui, deixa eu ver a tua cara. Vira, Rodolfo, deixa eu ver. Meu Deus, creio em Deus. Essa noite eu vou fazer uma oração, mas eu quero fazer uma novena. Se você enroscar meu cabelo no ventilador, nossa, Rodolfo. Eu vou vender tua cama, você vai dormir em pallet. Você vai dormir em pallet, que eu customizo e gasto tudo. E agora eu vou vender tua cama.